Música Já estamos em um outro país gente Chegamos ontem, saímos de Hanoi, de Muxinão aí pelo sudeste asiático E estamos em causa, um choque cultural, a gente chegou ontem muito tarde Era meia noite, a gente foi chegar no hostel, era meia noite e meia A sorte que é que o hostel faz a diária de 24 horas Senão teríamos perdido aí praticamente o meio período já, né? Vocês não sabem o caos e o perrengue que foi ontem Quase que a gente fica no meio da rua sem dinheiro Porque dois ATMs não conseguiram sacar E daí não tinha como pagar táxi, pagar condução pra vir até o hostel, né? A sorte é que na última tentativa o Guto conseguiu sacar o mínimo valor, né? Que é 10 mil no cartão dele Nossa, deu um B.O., não sei porquê, tomara que hoje volte a funcionar Temos várias missões hoje, gente Achar onde lavar roupa Conseguir sacar o dinheiro Comprar água A gente tá só com uma garfinha desse tamanho Morrendo de sede, economizando água Achar onde comer E passar as primeiras impressões aqui desse novo país pra vocês Vem com a gente Sim, meus amigos, chegamos na... Vinda! Beleza, irmão É, tem tudo pra tudo lado Passarinho, buzina Estamos muito felizes Muito apreensivos Um pouco de medo Um pouco de ansiedade Um pouco de tudo Aí, ó Que esse país traz pra gente Mas por enquanto nada demais Tá igual o Betinão Ah, chegamos Não tem algumas horas Não, não Não, não A aventura chegou Tu tá com a gente Tamo aí, tamo junto E vamos desplavar mais esse país Cheio de coisas legais pra gente conhecer Bora pras missões do dia Bora, ó Estamos numa cidade que não é turística Então vai ser bem legal pra mostrar pra vocês também Fora da zona turística Daquelas coisas que todo mundo vê Aqui na Índia Então vamos ver a realidade da galera Vivendo por aqui Essa aqui é a rua do nosso hostel Nosso quartinho É um lugar bem comercial também, né Com bastante roupa Com bastante coisa Aqui, pelo que eu vi Esse aqui é o carro principal de transporte aí O Tuk Tuk Aí Agora nós estamos procurando Um lugar pra sacar dinheiro Estamos sem dinheiro nenhum Praticamente E galera Eu não consigo nem acreditar que tá aqui Tem que... Tem um diria que né Tá na Índia Caramba Olha É um destino que eu sempre quis Ao mesmo tempo Eu sempre tive um pouco de medo Porque é doideira É doideira mesmo É outro mundo mesmo Mas até agora As impressões das pessoas São boas Porque onde o rapaz ajudou Caminhou com a gente Um quilômetro Até um ATM Então assim Estão sempre bem receptivos É verdade Beleza Conseguimos sacar um pouco de dinheiro Agora tentar achar um lugar pra comer Comprar uma água Alguma coisa assim É muito comércio Mas pelo menos só roupa E aqui nós vamos comprar Acho que um tipo de internet A gente tá desde falta Com a internet Vamos ver se vai ficar mais dias aqui Pelo menos um mês Então acho que vai ser útil Vai ser útil Essa cidade se chama Armedabar É assim que fala, amor? Armedabar Vou pôr o nome aí pra vocês Bem pertinho aqui da nossa hospedagem Tem esse ponto aqui Não é um, digamos, um ponto turístico Mas é interessante mostrar É uma espécie de portão aí Bem antigo Esse portão aí foi construído Na época de 1400 e uns quebrados Então pensa a idade disso aqui, galera Tem muito tempo E hoje virou a zona comercial aqui É um mercado de rua E vende de tudo Fruta, roupa, acessório, judicia, brinquedo Portão mais de perto aí pra vocês verem Interessante E o comércio rolando solto aqui Estamos numa das civilizações mais antigas do mundo, cara Então é muito interessante ver isso aqui Tá curtindo, irmão? Tá da hora, gente Ai, ai, vamos descobrir Isso aqui antigamente, galera Era um castelo também Aqui tinha um forte Então isso era um dos portões de entrada do forte, ó Gente, aqui é normal Homem andar abraçado, dar a mão Mas mulher não Por exemplo, eu com o meu marido Eu não consigo dar a mão, abraçar Despeitoso Mas os homens, os amigos Entre si é normal É muita cultura É engraçado Chegamos numa avenida aqui mais larga agora Estamos buscando um chip de internet Parece que aqui é difícil comprar chip pra turistas Porque eles existem em alguma documentação Mas tem uma empresa que vende mais facilmente É essa que a gente está buscando Eu já falo pra vocês o nome A gente ia olhar Não, mas se você olhar meu rosto, eu olho pro outro lado Porque senão... O que vocês estão falando? Garantiu os olhos da gente É atração, é Vocês são atração Se bem, eu já vejo um grupinho de homens Aí eu já falo Ah, vai ficando olhando pra ela Mas se eu for brigar com... Ah, eu achei de boa até agora Normal Eu achei que tem mais morador de rua Aqui em Vietnã, Campos, Tailândia Os lugares que nós passamos Aqui nós vimos muito, 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 muito Parece que a loja de chip é ali do outro lado Aqui tem que atravessar assim Não sei que hora Como é que atravessa? É igual lá na... É igual na Vietnã Você põe a mão e vai? Não, você tem o tamanho Aqui tem que balançar a cabeça Agora, ó Agora vai Aqui eles não são onde parar, não Agora equilibra Espera Eles não são muito parar, não Faixa também não tem Sinal... Até tem, ó Espera fechar ali Vai Ui, cuidado Pega gelo Ai, caralho Pega gelo Pega gelo Porra Gelo Não anda não, filho Fica forçando Mais uma rua Passando aqui Olha aí, bananinha, ó Very good Banana Ali, ó Galera tomando Acho que é um chá Alguma coisa E a gente não consegue achar um lugar pra comer ainda Estamos tentando descobrir o que comer por aqui Com muito custo achamos água Lá no fundo tem, acho que é água gelada Eles vão lá ver se tem É só comer, assim, bastante coisa de roupa, chinelo, calçado, né Mas a necessidade básica, a gente queria água e comida, tá difícil Vamos ver quanto que é água Ele rupia bem coloridinha 440 ele voltou Quanto você deu? É aqui, então é 30 cada um 30 rupia? Com a placaaninha Tá geladinha? Com a placaaninha Água, ok Aqui tem um restaurante grandão, ó É o primeiro que a gente vê assim Parece ser bonito, hein É, parece ser bom daqui Agora é o seguinte A gente ainda vai comer na rua Mas vamos treinar nosso corpo, né Aí eu não sei se vão comer na rua não Dizem que tem a bactéria da Índia, né Parece ser um restaurante bem local Só tem a gente aqui de turista Somos os estranhos, no mínimo E aí escolhemos esse chapate aqui Que é o pãozinho típico dele A gente quer provar Mas espero que seja E o Chicken Massala Que é famoso, né Chicken Massala Acho que é uma das comidas que eu mais ouvi falar E comida indiana É, que eu lembro agora Não lembro mais nenhuma Que eu venho na cabeça E o Guto pegou o arroz com frango mesmo Vamos ver, não arriscou Mas nós tentamos arriscar Vamos ver o que vai ser Mas o restaurante é bem bonito Então passou confiança com a gente E o preço é bom também, eu acho, né Tem água fria Aí, água fria aqui também Arriscar? Não sei Gente, cometemos um erro aqui Esquecemos de pedir sem pimenta Quem pagou o pato aqui? Deixa o pimenta primeiro aqui O Guto foi o degustador Nossa, só arrelha pontinha mesmo Sério? Eu quero ver o meu Nós não pedimos nada sem pimenta Ai, meu Deus Esse aqui é o Chicken Massala E o pãozinho Pedimos mais um pão Porque um vai ser pouco Ai, eu tô com medo agora Eu vou lavar a mão ali Pra lavar com muita mão Lá no fundo Tem onde lava a mão Porque o costume deles Comerem com a mão, né Ai, eu não acredito Deixa eu ver se tá ligado Mas acho que é o molho, né Mas acho que é o molho, né Chegaru? Chegari Fried Rice Chegari Fried Rice É um pratinho pequeno Aí você pode pedir um pão também pra acompanhar Ó, ele trouxe mais pão Ai, ele trouxe mais dois pra cada, amor Então são três pães, ele trouxe dois pra cada Tá gostoso o fried rice? Pimentado pra cada Nós esquecemos de pimenta, gente Oh, meu Deus Ainda vai sofrer agora Vai, amor E o frango, tem que destroçar com a colher? Porque é melhor fácil cortar de garfo Gostoso Nossa, esse pãozinho é uma delícia Mas é apimentado, né? Ainda vai viver de pão Eu gosto de pimenta, mas é forte Bora comer, gente Agora a cebola vai aonde, será? Eu não sei também, é aleatória Uma cebola roxa crua Será que tem que, por exemplo, por assim, ó Colocar no molinho, aí você pega a gente põe? Vamos testar, vamos testar Gostoso? Tirando a pimenta, tá bom Esse pão é muito bom É pita que pão Pão pita, eu acho Tipo pão zílio, né? E o Guto tá sofrendo É uma golada, uma garfada Uma golada, uma garfada Aí, irmão, só vem se provar Aqui, gente, não come com a esquerda A esquerda é de limpeza e a direita é de comer, né? Eu já ia comer também raro Uau, delícia E aí? Olha o franguinho Pimentado, viu? O frango tá desfriando, é feito, né? Bom, tem que ver? Pimentado pra caramba Galera, pra quem nunca provou o chicken massage Eu não tinha provado, mas, ó Me surpreendeu É pimenta É cravo É anis Então é muito, muita especiaria mesmo O curry É muito interessante os sabores, né? Mas a pimenta pra nós tá prevalecendo demais, né? Talvez menos pimenta pro nosso paladar Mas é uma delícia Parece que aqui na Índia é o lugar que mais tem especiarias do mundo Então não é à toa que as comidas têm muitas especiarias Gente, agora a degustação é Esse pão chama muscabum Maravilhoso Maravilhoso O que que tem no meio? É uma espécie de nata Recota, requeijão É muito gostoso E o café tá top com leite? Tá lembrando muito o queijo minas Ah, tá Queijo minas É brezinho, ó Tem bastante leite Docinho também Café com leite doce E aqui é um chá É um... Será que esse aqui é o chai deles? É o famoso chai? Acho que é Porque é muito top Parece que tem leite Você provou? É, eu provei Parece que é um chazinho Mas tem leite Tem leite? Muito bom E esse é o pãozinho Eles adoram conversar, perguntar se... O resto Bom, eu não consigo entender o nome dela Bom, eu não consigo entender o nome dela Bom, eu não consigo entender o nome dela Eu não tô entendendo nada o que ele tá falando Como? O que que é? Vou usar a troca de casa Você tá doida? Ah, eu Deixa eu chuchar meu negócio aqui Ai, meu Deus do céu Nossa, muito bom Quer me ajudar, mas... Ajudar com o que? Muito bom, gente Aprovadíssimo A Índia tá de parabéns com a culinagem Ó Chuchou aqui assim Não, não, não Gente, não tem coragem não Dá medo Nossa, que almoço bom, hein? Gente, com a Arthur aí Tudo isso por R$26,00 Eu achei muito bom Barato, né? E é gostoso Gostoso Tirando a pimenta aqui A gente não tá acostumado Que tem tanta pimenta Mas é gostoso Isso mesmo O pessoal do restaurante Tudo olhando pra nós Como se nós fossem 2ET lá dentro É, a gente é atração, né? É diferente Engraçado, né? É uma cidade que não é turística Então A Índia já é assim de costume Em lugares assim Sem turistas É mais, né? Olha só, galera O que que ele tá fazendo? It's been? It's been? Ah, não Aí, ó Uma bolinha frita E eles colocam dentro, ó Simpática Deixou eu filmar Peguei pra filmar O amor já tá vendo o batom aí, ó R$5,00 Vamos andando aqui Agora são uma hora da tarde O sol tá bem forte E o fluxo continua normal Não param A gente vai continuar agora Pro rolê Ou vai depois Tá só o porte Tá só o porte Nós vamos continuar depois, gente Mas vamos até o nosso hostel lá E daqui a pouco a gente sai de novo Deixar a câmera ligada um pouco E vocês vêm com a gente aqui descobrindo Olha o portão ali Era a esquerda, né? É Tudo é só De volta agora eu vou mostrar um pouco por cima aqui o bolso pra vocês Mostrar só a cama, gente Porque senão vai invadir a privacidade do pessoal, né? Mas aqui, ó Minha cama é aqui Depois vai vagar essa daqui pro morro Daí ele vai sair de lá e vir pra cá Mas tem ar-condicionado Que agora eu tô desligado Tem várias camas como essa, ó A caminha aqui é legal Agora o banheiro, galera Tá feio A gente já rodou esse Brasilzão Dormindo em posto de combustível Nas piores estradas Não vi nenhum banheiro igual esse, não Tá muito ruim Mas pelo menos o chuveiro é quente E eu consigo usar o feminino Que isso é uma coisa boa O banheiro feminino Que tá mais limpo do que os dos homens, né? Olha só No caso aqui o quarto Ali tem um banheirão Que é compartilhado Homem e mulher Mas é bem zoado Vamos descansar aqui um pouquinho Esperar o sol baixar Depois a gente volta mais pra rua Pra ele é onde a gente podia lavar roupa Porque não acha, né? E aqui não cobra por quilo Grava por peça Ele falou que dá pra lavar roupa Estender e secar aqui E ao mesmo tempo tem o visual da cidade Olha aí que legal É enorme aqui Ele falou que o pessoal vem aqui Quem gosta de fumar e tal Passar umas horas Aí galera Vamos dar um giro aqui Conhecer essa cidade 360 graus Aqui da sacada Aqui do nosso amigo Do terraço do nosso amigo É aqui que nós vamos lavar umas roupas Ele vai emprestar pra nós Um balde Nós vamos lavar roupa ali Naquela torneira ali mesmo Economizar uma grana Que é assim que nós vamos vivendo E olha aí Eita galera Vi tantas imagens assim na internet Olha Que legal Nós estamos muito felizes de estar na Índia É um país assim Que a gente sonhou muito tempo em vir Mas a gente tinha medo E deu certo agora E bora curtir Estou aqui pesquisando já Os próximos roteiros Como que a gente sai daqui E olha isso O sol da Índia está trazendo a gente muito bem Ele insistiu Insistiu Queria dar um café Ou um chá pra nós E nós Nem falamos o que queria Mas a gente perguntou Ah como é que faz o tal do chá indiano O chá O famoso chá E aí ele trouxe Inclusive Ele falou que se a gente quiser aprender Ele pode ensinar a fazer o chá Vocês querem aprender a fazer o chá? A gente pode aprender a fazer junto né? Ó É leite Água E uma erva Que está me lembrando Um gosto de Não sei Alguma chá Um chá de É diferente Gostoso Falando em diferente Na Índia É tudo diferente Inclusive o método Que a gente usava Pra comprar trem Essas coisas Não funciona aqui né amor? A gente não está conseguindo Comprar trem pela internet E a gente vai precisar De ajuda deles Pra conseguir comprar Eles já tem os esquemas Todos Sabe como é que funciona Os trem Então a gente vai dar ajuda Do indiano Vai ajudar muita gente E também pra comprar Chip de celular Não consegue achar Essas empresas Que vendem um chip Propor de celular E pronto Aqui precisa de cadastro Precisa de passaporte De um monte de coisa E graças a Deus Também ainda estamos Num lugar aqui Que o cara está sendo Gente boa recepção Vai ajudar a gente também Bom Olha eu trouxe duas Vamos tomar uma E levar a outra pro Guto Que o Guto está editando Um vídeo lá Na cama dele Prova o chai O moço trouxe pra nós aqui Trouxe na bandejinha E tudo certo? A bebida deles É um leite Ele perguntou Se a gente queria provar Achei gostoso Bebei tudo já O chai aprovado Pode beber Mas ele já tomou Ele não viu Não, eu gostei do chai Café com leite Dá dor de barriga Mas esse é chá Água Leite E açúcar Bom, mas gostou Não é melhor Bom meus amigos Estamos aqui Depois do almoço E nós estamos Na recepção Aqui no nosso hostel Nosso amigo Samir Samir Uns bolinhos turco Turquês Iraque 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 Bagdad Bagdad Iraque Bolinho iraquiano Bolinho do Iraque Que bonito Então vamos provar Bolinho do Iraque Bolinho do Iraque Sweet? O que tem dentro? O que tem dentro? Dentro? É bom Mas eu não sei Eu também não sei Porque ele é produzido no Iraque Não na Índia É produzido no Iraque Não na Índia Ele também não sabe o que é nêndia Mas é muito bom Tem castanhas Castanhas? Você vai dividir Ou você quer esse inteiro? Não, pode pegar outro Ah, gostou mesmo Hum Posso tirar o que? Sim Você pode misturar É muito bom E uma massa Assada Assada Com castanha Hum E algo refrescante Como hortelã dentro É, isso eu queria lembrar Tem um refrescante Muito bom Eu gosto Eu gosto Obrigado 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 Bom, meus amigos Agora saímos Para conhecer Uma mesquita Que foi feita Em lá dos anos De 1400 Também Mor colocou um lenço Aqui para cobrir os ombros Lembrei, né? Que aquela hora eu cometi uma gás Eu esqueci Que é E agora nós vamos entrar Num lugar sagrado, né? Então a gente tem que Cobrir os ombros Também Nós não podemos ir de shorts Estamos de calça E camiseta Não pode ser cavada Gostei desse aqui, ó Amor Vai dirigindo Eu vou do lado No sofá Agora dá para ir Enquanto será que é Bora? Vamos comprar um desse Comprar ou alugar Oh, meu Deus Entrando aqui Uns bairrinhos Bequinhos Bem local, né? Nada de turista Só esse que é Eu vou falar que Estão seguindo o nativo aqui O nativo Isso aqui é sim Para eles Isso aqui é sim Para mim era mais ou menos Mas é o sim Lembrando que essa cidade É uma cidade muito grande aqui, né? Acho que é a sexta maior Cidade da Índia Mais de 7 milhões É a sexta maior da Índia Antiga capital de Gujarat E os tuques aqui É tudo verde e amarelo Cor do Brasil Esquerda Aí, ó Aqui tem as vendinhas Primeira vendinha Que eu vejo Ah, e uma curiosidade Também o banheiro Eles não se limpam Com papel, né? Ele é duchinha Eles lavam Então Eu pensei que eu fosse Ter que comprar o papel higiênico Mas no hostel Ele me deu Porque para estrangeiro Eles dão, né? O papel higiênico Mas eles mesmos Não usam Reto? Eita Cuidado, menina Um doguinho Caramelo Tá bom Vou comprar a roupa Daquela e me tirar Para só estar no templo, ó Tá de marral? Só no estilo Look, look Nice, nice Beautiful Uns looks bonitos Ó, aqui Caímos no marketing Roupinha É o que mais tem aqui, gente Muita roupa Aqui você tem que andar junto com as motos Ó, tem uns looks estilosos Vai virar direito? Vai virar direito? Mas olha Eu estou assim Surpresa Como eles são receptivos Os indianos Eles gostam de ajudar Os estrangeiros E a gente já tinha ouvido Esse relato, né? E está sendo assim De verdade Eles são bem assim Friends Bem amigáveis, né? Olha lá Aqui tem mais roupa Meu pai Ai, está calor, tá? A gente pensava Que ia pegar frio Mas o frio está mais para o norte Mesmo Gente, aí, ó O picolézinho de Será que é milho? Ai, está pingando Pega aí, trocado, amor 20 rupias Chupa aqui que está pingando Oh, meu Deus do céu É bom? Está bom? Está bom Pagola Milho É milho? Com creme, milho Muito bom Muito bom Pensei que fosse ter aquele gel Pensei que fosse aquele gelinho Mas é bem cremoso Ó, Guto Cremoso com milho Muito bom É bem doce Bem doce Bem doce Ui Loucura, gente Aqui Ai, que legal Ó, andar nessa rua Aqueles tranços Já é uma atração à parte É muito da hora Parece que está melhor Que o Vietnã Para comprar roupa Comida também achei melhor Mais gostosa E está mais barato aqui também Primeira impressão Mais barato Que o Vietnã Assim, sujeira vai ter Tem, porque é uma cidade grande E a cultura deles Assim, não sei explicar Mas tem Mas tem Mas isso tem também Em qualquer outro país Que a gente passou Ó, uns brincos bonitos Sapato Meu Deus do céu Tem de tudo aqui Os pentins Vamos atravessar aqui Porque é do outro lado Olha só a estrutura aqui Show É aqui? É Vocês podem reparar Que poucas mulheres Usam burka Totalmente Só com o olho de fora A maioria cobre Mas fica com o rosto exposto Normal Acho que é a entrada Vamos entrar então Na mesquita Jami Masjid Vai lá Uma das maiores construções Aqui da cidade Construída nos anos De 1440 Bom, eu tô vendo mulher lá dentro Então eu vou Eu esqueço que a mão é invertida Jami Masjid Tem que tirar o sapato aqui, ó Gente, é muito grande Aqui dentro Que bonito Aqui eles fazem as preces Então Eu achei que foi separado Homem e mulher Agora eu não sei Ali tem pra eles se lavarem Ali Acho que antes de fazer As orações Eles tem que se lavarem, né? Sempre pra entrar Aparece Sempre pra entrar Acho que lava pra entrar E pra sair Ou só pra entrar? Buen boni Olha Eles estão bebendo E lavando o rosto E lavando os braços Tipo se purificando, né? Ali naquelas águas Estamos aproximando aqui Da principal construção Da mesquita Eles mantêm ali Um relógio bem grande Acho que pra saber O horário da oração Porque eles têm Um horário definido, né? É bem bonito É bem bonito a construção Pensar que essa construção Foi feita antes de 1500 Antes dos portugueses Encontrarem o Brasil Isso aqui já estava em pé Caramba Olha os detalhes ali em cima É muito bonito mesmo Bom, galera, que lugar incrível Muito bonito Valeu muito a pena conhecer Mas essa é só a primeira mesquita que tem aqui São muitas, muitas É diferente de tudo que a gente já viu, né? Uhum Acho que eles fazem as orações Eles fazem as orações dele Relativo ao horário Ele tem vários relógios E cada um num tempo ali, né? De algum lugar Não lembro se é 5 da tarde, né? 5 já começa, ó Já dou pra escutar as orações Eles cantam e tal Tipo um mantra Mas não é mantra Ah, nós temos que aprender um pouco mais Sobre as religiões aí Dessa área que a gente não conhece Mas Estão valendo muito a pena Bom, meus amigos Só pra passar algumas informações aí pra vocês Acho que nós não falamos, né? Então o visto nós tiramos online Em dois dias já tava ali no nosso e-mail Imprimimos, tudo certo Foi 27 dólares por pessoa E esse avião De uns 530 reais cada um Bom, então é isso Vamos finalizando o vídeo de hoje Esperamos que vocês tenham gostado Do primeiro dia Aqui na Índia com a gente Nós estamos animados As primeiras impressões foram boas Assim, ao contrário Que a gente tava com medo, né? Muita gente tem medo Um certo preconceito também com a Índia A gente tá gostando demais Então, vamos descobrir junto com a gente Bora descobrir o melhor da Índia com a gente aí Até o próximo vídeo Tchau